Olá, ouvintes da Rádio Barroso Mix, chegamos ao nono dia da novena de São José. Ó São José, cuja proteção é tão grande, tão forte, tão imediata diante do trono de Deus, coloco em vossas mãos todos os meus interesses e desejos. Ó São José, auxiliai-me com vossa poderosa intercessão e obtende para mim todas as bênçãos espirituais por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, para que, tendo-me comprometido aqui, sob seu poder celestial, eu possa oferecer minhas graças e homenagens ao mais amável dos pais. Ó São José, jamais me canso de contemplar a vós e a Jesus a dormir em vossos braços. Não me atrevo a me aproximar enquanto ele repousa junto do coração. Abraçai-o em meu nome e beijai-o ao meu último suspiro. São José, patrono das almas perdidas, rogai por mim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E amém. Ó glorioso São José, fiel seguidor de Jesus Cristo, a vós elevamos nossos corações e nossas mãos para implorar vossa poderosa intercessão em obter do benigno coração de Jesus todos os auxílios e graças necessários ao nosso bem-estar espiritual e temporal, particularmente pela graça de uma morte feliz e em especial favor que agora vos pedimos. Ó guardião das famílias, sentimos-nos animados e confiantes de que vossas orações, em nosso favor, serão graciosamente ouvidas junto ao trono de Deus. Ó glorioso São José, pelo amor que tens por Jesus Cristo e pela glória do seu nome, escutai as nossas orações e dai-nos o que pedimos. Amém. Oração para esse nono dia. Ó bondoso São José, ajudai-nos a ser como vós, amável com aqueles cuja fraqueza vos oprime. Ajudai-nos a dar àqueles que buscam vosso auxílio a força para que eles permaneçam inabaláveis. Dai-nos vossa fé para que possamos ver o verdadeiro brilho das vitórias das forças do bem. Dai-nos vossa esperança para que permaneçamos seguros, intocáveis pela dúvida, firmes para suportar. Concedei-nos por vosso amor para que, enquanto os anos aumentarem, um coração compreensivo traga-nos paz. Permita-nos vossa pureza para que a hora da morte nos encontre intocáveis pelo sopro do mal. Permita-nos vosso amor de operário que não recusemos à vida, que nos chama ao trabalho honesto. Dai-nos vosso amor à pobreza para que vivamos satisfeitos, independente da riqueza. Dai-nos vossa coragem para que sejamos fortes. Dai-nos vossa mansidão para confessar nossos pecados. Dai-nos vossa paciência para que possamos possuir os reinos de nossas almas sem angústia. Ajudai-nos, querido santo, a viver, para que, quando morrermos, possamos passar convosco para junto de Jesus e seus amigos. Ó glorioso São José, escutai as nossas preces e intercedei pelos nossos pedidos. Amém. São José, rogai por nós! Amém. 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 Obrigado.